E aí pessoal beleza tudo bem hoje o jogo de hoje que eu vou mostrar que eu acabei de comprar aqui na App Store custa 4 dólares e 99 cento é este daqui o som aqui para ficar legal eu não joguei ainda só baixei e légo o senhor dos anéis o novo jogo vamos ver como que vai ser essa jogatina de ser dos anos é legal que o jogo está legendado em baixo muito legal isso em a landa de Mordor e na fios de Mount Doom a Dark Lord Sauron forged in secret a master ring one ring to rule them all but there were some who resisted a last alliance of men and elves marches into the armies of Mordor and on the slopes of Mount Doom they fought for the freedom of Middle-earth and on the four lines asolta o ônza 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 um so 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 O que é isso? o jeito do jogo é bem fácil não tem muita coisa 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 é 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 mas é mas tudo bem pessoal, eu vou encerrando por aqui essa jogatina espero que vocês tenham gostado, curtido, vou trazer mais um pouquinho mais dessa jogatina no meu canal até mais, falou, tchau tchau tchau